E aí, Alemarque? É o Mandrake, Mandrake na voz Revolução Comecei com pé direito, 2020 ano bissexto Tempo de conta, dinheiro, investir, multiplicar Vida longa pros herdeiros, neles eu penso primeiro Sou funkeiro, vindo gueto, vaso ruim de se quebrar Na Coaba é nóis que tá, Tiradente é nóis também Conhecido nos lugar, onde eu vou eu volto sempre Se é bobo e quer me tirar, pondo minhas palavras em xeque Quem mexe com o bonde, meu bom? Quem que mexe? Quem mexe com o bonde, meu bom? Quem que mexe? Com os mais falados do fundão da zona leste Quem mexe com o bonde, meu bom? Quem que mexe? Quem mexe com o bonde, meu bom? Quem que mexe com os mais falados do fundão da zona leste Com os mais falados do fundão Comecei com o pé direito, 2020 ano bissexto Tempo de contar, dinheiro, investir, multiplicar Vida longa pros herdeiros, neles eu penso primeiro Sou funkeiro, vindo gueto, vaso ruim de se quebrar Na Coaba é nóis que tá, Tiradente é nóis também Conhecido nos lugar, onde eu vou eu volto sempre Se é bobo e quer me tirar, pondo minhas palavras em xeque Quem mexe com o bonde, meu bom? Quem que mexe? Quem mexe com o bonde, meu bom? Quem que mexe? Com os mais falados do fundão da zona leste Quem mexe com o bonde, meu bom? Quem que mexe? Quem mexe com o bonde, meu bom? Quem que mexe? Com os mais falados do fundão da zona leste Com os mais falados do fundão Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai comer soz agora, hein Quem mexe com bola de mel bom É o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo